Cupom de desconto da Consul, acabou de sair vários cupons, vou trazer para você economizar dinheiro, oferta relâmpago, frete grátis e muito mais É só você prestar atenção no vídeo, deixar o like, se inscrever no canal para receber cupons como esse, beleza? Primeira etapa, eu vou deixar o site da Consul diretamente da fábrica na descrição, se você quiser acessar, você vai cair aqui né? E aqui galera, tem algumas ofertas relâmpago que eu sugiro você olhar, que são ofertas que tem um desconto exclusivo Ela sempre muda, de repente tem um produto que você quer, já vale a pena Se não tiver, você pode olhar o banner aqui primeiramente, também costuma ter algumas ofertas relâmpago, tá vendo? Tá vendo esse aqui com oferta relâmpago, olha aqui algumas ofertas, tem alguns cupons também que aparecem aqui em cima, tá? Olha para você ver, você dá uma conferida Ah Ricardo, não tem um produto, aqui frete grátis também, dá uma olhadinha aqui, tá? Ah Ricardo, não tem um produto que eu quero, como que eu faço? Você vai acessar o QR Code, link na descrição ou digita no seu navegador www.cupompromocional.com O melhor site de cupons do Brasil, caiu aqui e coloca Consul Colocou Consul aqui, beleza? Você vai clicar aqui, vai abrir, vai abrir, clica aqui, mostrar cupom Pode ler tudo aqui para você aprender, beleza? Vai carregar aqui e te mandar para a página de cupons diretamente na Consul E aqui também vai ter liberado o cupom Para que esses cupons funcionem, você clica aqui, ir para a loja Ele vai carregar essa página aqui que eu mostrei para vocês Vai liberar aquele cupom Inclusive já vai estar aqui embaixo aplicado, tá? É só você clicar aqui e resgatar ele E vai ter os descontos que eu te falei de oferta relâmpago De 12, 22, 21% desconto Tudo através do site cupompromocional.com Melhor site de cupons do Brasil Cupom de 100 reais aqui Cupom de 150 reais E tem mais cupom aí para baixo Todos os links estão na descrição Muito obrigado, até a próxima Fui!